O amor está no ar na Sonha Variedades, e aqui tem um presente pra você e o seu amor. As nossas cestas personalizadas estão de arrasar qualquer coração. E que tal usar essa data pra se declarar pra aquele amigo, ou pro seu esquema preferido? A nossa sessão de eletrônicos tem as melhores caixas de sons e fones de ouvidos Bluetooth, pra qualquer um poder ouvir o quanto você ama essa pessoa especial. A nossa sessão de maquiagens e bijuterias está cheia dos melhores produtos pra você presentear sem errar. E sem falar nas nossas bolsas, uma mais linda do que a outra. E claro, os solteiros, aqueles que estão felizes em um relacionamento consigo mesmo, aproveitando esta pandemia pra não aglomerar, podendo desfrutar dos melhores ursos e pelúcias da cidade. Na Sonha Variedades, todo mundo tem o seu lugar em nossos corações.